Música 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 Eu музыquei outra saída Mas não fui fazer se solar você na minha vida Mas não fui fazer se solar você na minha vida Obrigado! Vamos ligar, ligar, gente O que é isso, cara? Pera aí Você tá com pressa, né, de ir embora, né? Não, 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 não tô com pressa, não Já não é hora de criança pra ir na cama, não E eu acho que tá agora Não, não sei se não A mamãe tá aí, né? A mamãe tá aí, então não tem problema, né? Como que é o nome da mamãe? É Delza Delza Delza, é isso? Obrigado, Delza, parabéns, viu? Parabéns Qual outra música que você gosta de cantar? Não precisa ser minha, não, cara Tocando em frente Tocando em frente Que tom que seria? Si maior Si maior Que isso, né? Ninguém me honra aí, né? Vem cá, senhor Cante também, hein?